O perfil que eu tenho aqui, eu posso tanto editar quanto acrescentar um novo perfil. Eu poderia ir lá em inserir, carregar uma família e procurar lá em perfil, deixa ver se tem aqui profile, profiles e procurar algum perfil aqui, wall, e aí eu tenho alguns perfis já configurados. Poderia selecionar, por exemplo, um parapeito aqui, e ele carregou aquele perfil, aí ao eu fazer novamente o wall sweep ali, ele apareceria, deixa eu ver aqui, aqui no default. Ele vai aparecer o parapeito aqui, tá vendo? Ele colocou um parapeito ali, então eu posso utilizar isso para fazer esse tipo de acabamento. Só voltar para o default para não editar, que eu não dupliquei ele. Mas eu posso fazer um perfil de acordo com o que eu quero, porque esses perfis são pré-determinados, mas eu posso criar uma família de perfil. Então vamos lá, vou criar uma famíliazinha de perfil, nova, aí não é projeto, é uma família. E aí ele vai me dar vários templates, tá? É importante utilizar esses templates porque ele já está configurado de acordo com a necessidade de cada família. Se ela necessita de uma parede, se ela necessita de um telhado, de planos de referência, ele já traz isso pré-configurado para a gente. E eu vou procurar lá um metric, profile ou algo do tipo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa lá. Furniture. Fixture, structural spot. Profile hosted. Quais são as alternativas que a gente tem? Profile, um perfil perdido. Profile, um perfil que precisa de um parente, precisa correr por algum elemento. Então é esse aqui que a gente vai utilizar, porque o nosso é wall-based, ele é baseado na parede. Então vou dar um open e ele está começando um novo, uma nova família para mim. Aí essa aqui é a interface de desenho da família. Ponto de inserção já está marcado ali para mim, a junção desses dois planos, tá? Essa linha tracejada é um plano de trabalho, um plano de referência. Ele já me estabeleceu aqui, que esse aqui é o lado do meu parente, do que eu preciso, que vai ser o host em português, anfitrião, que vai receber esse elemento que eu estou colocando. E essa linha verde é o limite entre o anfitrião e a família que a gente está criando, tá? Então eu vou desenhar aqui, simplesmente vou fazer o desenho, o ponto de inserção. Vou lá em criar e por linha eu vou desenhar qualquer perfil que eu queira ali com o tamanho que eu julgar, de acordo com a intenção que eu estou criando esse perfil. Aí notem os valores, 45 é 45 milímetros, tá? É métrico, ele vai desenhar em milímetros. Então eu vou ajustar ali de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, 30 milímetros, 30 milímetros ou 40 milímetros. 30, 40, 30 dá 100, dá 100 milímetros. E a mesma coisa com as alturas aqui, se eu quiser, né? Isso aqui é só para a gente saber que existe, tá? Não é... Estou fazendo um perfil qualquer aqui. Então fiz ali, digamos, uma pingadeira. E eu posso daí, ó, salvar, né? Eu vou dar um Save As Family. E vou salvar lá como... Pingadeira 10 milímetros, por exemplo. Então está certinho ali, vamos ver lá. Vou salvar como... Pingadeira. Então ele está salvo lá. Minha nova família de perfil. E eu posso carregar diretamente no meu projeto. Ou carregar e imediatamente fechar a minha família, tá? Esse aqui é o nível 1 da nossa família, né? É o mais simples possível. É simplesmente um perfil de duas dimensões. E eu não parametrizei ele, né? Eu poderia botar aixos de referência aqui e criar cotas que vai parametrizar para que depois eu possa lá no meu projeto alterar as dimensões dele sem precisar entrar aqui e modificar, tá? Mas aí sai um pouquinho do escopo da nossa aula. Mas é possível. Então esse aqui, vou botar ali, ó. Carregar no meu projeto e fechar, tá? E aí essa família já está inserida no meu projeto, esse perfil, né? Se eu precisar utilizar ele novamente, vamos lá no meu 3D, poderia selecionar esse elemento aqui. E mudar aqui de default, vou procurar lá meu novo perfil. E tá ali, ó. Pingadeira, pingadeira. Tá? Ok? E ele botou, ó, o meu perfil que eu criei acompanhando o caminho. Ok? Isso eu poderia fazer com qualquer tipo, qualquer elemento que utilize um perfil, ele vai poder ser aplicado, tá? Tanto no negativo aqui também, eu poderia fazer a mesma coisa. Então, vou aplicar. E mudar o perfil aqui. Pra mim, a pingadeira. E ele vai subtrair, né? Como esse aqui foi o ponto de inserção, a gente desenhou com esta face alinhada no host, né? Então ele tá subtraindo dessa forma a minha parede. E com isso, se eu quiser dar acabamento, né? Porque ele vai seguir qualquer alinhamento que eu, qualquer parede, nesse caso aqui, que eu precise, eu poderia fazer, por exemplo, o acabamento ao redor de um telhado, se eu precisar pra um outro projeto.